MÚSICA 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 AQUI Outra, um momento importantíssimo faz a defesa no chute do Vamos lá, você vê de novo MÚSICA 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 Nada tirado o estímulo dos meninos, não Bom, boa ultrapassagem, Arthur chega no fundo Que defesa do Gabriel Grande defesa do goleirão do Coxa Lucas Acelera essa bola, põe aqui na direita A tentativa do jogador do Corinthians Grande lance, vai fazer o gol, a bola para o Lucas Chega para cortar, está esperto do Briniac Pedrinho fez a ginga Fez a finta, bola na área Tem a sobra para o Carlinhos A bola voltou para o Marquinhos Bateu para o gol, bateu em cima do goleiro Volta para o Marquinhos Marquinhos põe a bola Houve o desvio, tem o escanteio A partida por 3 a 1 Diante da Ponte Preta, o São Paulo está Vencendo, mas vai se despedindo Do Brasileiro Sub-20, Luiz Araújo Luiz Araújo Boa saída ali do Gabriel Para bloquear bem a passagem do Luiz Araújo Marcinho Saída do goleiro Gabriel Para fazer a defesa Para segurar É que se o Mosquito está aqui Dobrando com o lateral Na maniação do escanteio E aí A uma maniação do ele E aí Se o Gol A uma maniação do E aí E aí A maniação do goleiro Fogo pela esquerda, olha só, a jogada é boa. Quem sabe agora chegou o Yuri, bateu, o goleirão espalmou. E na sequência aparece muito bem o Giovani Souza. E R20 na ESPN. Levantamento na segunda trave. Soca a bola o goleiro Gabriel. Gustavo Mosquito tenta evitar a saída. Se manda pela esquerda, já passou para jogar o Loia. Segura Pedrinho, tenta o cruzamento, tem o desvio, vai lá em cima. Buliniac. Não vai... Não vai dar mais. Não vai dar mais. Não vai dar mais.